É minha mãezinha musical. Já chorei muito nesse homem. Já tenho muito queijinho nesse rosto. Eu adoro essa mulher. Quero chamar aqui a minha maior cantora, Leninha Andrade. E a coisa mais linda do mundo, lábios de mel da minha vida, é o seguinte. Cada dia você toca margonha, Leninha Andrade. Eu queria 15 câmaras aqui dentro hoje para gravar as maravilhas que vocês já fizeram aqui. Vai chorar de novo? Oh, meu Deus do céu. Você está perdendo os todos. Você chega, tão feliz de sempre, como quem não vê, que o dia já não é tão claro, como a gente quer. Eu desligo, penso em outra história, uma história que já nem se vê. Mas o dia já não é tão claro, como a gente quer. Acontece que a noite agora joga o véu, joga o véu. E eu me sinto como se essa noite fosse um claro dia, aberto o céu. E eu me sinto como se essa noite fosse um claro dia, que o dia já não é tão claro, como a gente quer. E eu me sinto como se essa noite fosse um claro dia, que o dia já não é tão claro, como a gente quer. E eu me sinto como se essa noite fosse um claro dia, aberto o céu. E eu me sinto como se essa noite fosse um claro dia, que o dia já não é tão claro, como a gente quer. E até o escuro agora não é tão claro, como a gente quer. E até o escuro agora não é tão claro, como a gente quer. E até o escuro agora não é tão claro, como a gente quer. E até o escuro agora não é tão claro, mas a gente quer. Amém. 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 Amém.